Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Centro Automotivo Xalão, tá? Aqui a gente disponibiliza dicas técnicas no YouTube, revisão preventiva, corretiva, tá? Ingestão eletrônica, autulto, tá? Quer conhecer a oficina? 4825-6269, liga, faça um orçamento. WhatsApp 99513-5902, a gente está localizado em Ribeirão Pires, Parque Aliança, tá? O endereço, Avenida Princesa Isabel, 805, tá? Beleza? Ribeirão Pires, ABC. Hoje a gente está com uma Sprinter 2013 CDI Turbo, né? Você que tem aquele carro diesel, está precisando fazer a manutenção, dá uma ligadinha para a gente fazer um orçamento para você, beleza? Essa aqui, galera, está com 202 mil quilômetros rodados, tá? O cliente acabou de adquirir ela, o cliente meu, e a gente está fazendo o que nela? A verdade a gente já fez, tá? Substituição dos freios, fizemos freios completos dela, tá? Eu não vou mostrar o procedimento, porque é um procedimento bem simples, tá? Para se executar, mas eu vou dar uma diquinha, tá? Aqui, ó, foi trocado pastilha e os discos dianteiros, né? Novos, tá? As pastilhas dele já estavam bem, bem toda quebrada, tá vendo? Toda já, toda zoada mesmo, tá? O disco dele está parecendo uma panela, não sei se vocês conseguirem pegar a borda dele aqui, ó Está bem feia, galera Tá? Ó Tudo novinho, tá? Disco, pastilha, tá? Fluído vai entrar novo também Os freios traseiros também, tá? As mesmas coisas Discos novos, tá? Pastilhas novas Aqui as pastilhas estavam feias também, estavam bem baixas, tá? Toda zoadinha, ó Toda quebradinha, tá? O disco também, tá? É... Galera Vou dar o código da pastilha para vocês, tá? Que é meio difícil de achar Vamos lá É a TK Freios Premium, tá? O código é TK818 Pastilhas traseiras, tá? Da Sprint 2013 Vou passar o código para vocês da dianteira Ó TK606 Beleza? Galera, vou dar uma dica rápida para vocês aqui Por quê? É o procedimento que eu faço Sei que muita gente não faz igual Mas também cada um faz do seu jeito Eu aprendi do jeito certo Para não ficar o modo de ABS Vai fazer o freio? Serviço simples Mas porém, pode complicar a sua vida O fluido que fica aqui dentro É um fluido velho, certo? O que acontece? Se você colocar a chave aqui E empurrar o êmbolo para dentro O fluido que está aqui dentro da pinça Ele vai evacuar para cima E o fluido sendo chuse Ele vai te ferrar o modo de ABS Tá? O modo de ABS lá em cima Vai ter prejuízo Vai começar a acender Não vai ter jeito Vai ter que fazer substão Reparo O que eu faço? Eu abro aqui Coloco a mangueirinha Eu abro o dreno Ele vai começar a vazar o óleo de freio Aí você pega E empurra o êmbolo Ele vai para dentro E o fluido velho Vai saindo Em uma garrafa Em um recipiente Porque aí o fluido que está aqui Não sobe para cima Você está forçando O fluido subir para cima Vai te dando Que ficar o modo de ABS Uma dica simples Que eu faço em carros Porque eu nunca tive Dois de cabeça com isso Eu já vi alguns amigos Separador Se ferrando por causa disso Então Uma dica Vai fazer o freio Evacue o óleo daqui Para você ser completo Ou já aproveita E já faz substituição Do fluido O modo de ABS Que a gente está falando É esse Cuidado galera Vários carros Que tem ABS Tem esse aqui Pode danificar Beleza? Então não custa nada A gente pegar E fazer um procedimento Mais correto Eu sei que muitos Vão falar que Não Mas eu recuo Nunca deu problema Mas uma hora Você pode dar Disque freio novo Pastilhas Agora é só montar Sangrar E liberar para o cliente Gostou? Gostou? Deixa um like Para a gente aí Compartilha nossos vídeos Se inscreve no canal Se não é inscrito Valeu!